Nossa, mano, arrepiei, cara, puta merda Vocês vão mesmo atirar contra manifestantes desarmados? Caramba Vamos lá, galera, torce aí, galera, torce aí, galera Puta merda Não sei como teria conseguido sem você Se livra dele, não temos tempo a perder Sou eu, Hank, o verdadeiro Connor Um de vocês é meu parceiro Sem enrolação, ó Bem-vindos à continuação de Detroit A gente vai continuar, então, exatamente do último ponto que a gente parou Vamos ver o que vai ser da gente hoje E dizem que hoje a gente zera, hein, galera Vamos nessa, então Sejam todos muito bem-vindos E vamos nessa Ó Pegando fogo o jogo, galera Olha lá, ó Cara, tem que ser muito rápido E aí, Robin, bem-vindo, mano Tá vivo, tá todo mundo vivo, galera Pelo menos por enquanto A porra, mano A adrenalina que tá tendo, velho A bomba vai explodir a qualquer segundo Vamos sair daqui Vai, vamos, vamos, vamos Corre, caraca Que desespero Vamos, vamos, vamos Vai explodir, cara Ai, meu Deus Tarde demais, Marcos Não podemos fazer nada por ela Temos que correr Eu vou ter que fugir, cara Se não vou a gente vai morrer Ai, que dó, mano Vamos, Marcos Puta merda, cara Galera Ai, meu Deus Eu tô com medo de matar o Marcos, galera Chamando unidades Abandonem e evacuem o navio agora Não acabou, Marcos Ah, meu Deus do céu Mas isso não Volta o checkpoint? Não dá, mano Tô querendo que volte Será que dá, galera? Pera aí, deixa eu tentar aqui Vamos ver Eu acho que não dá, galera Já foi Eu não sei se tem como voltar Será que tem, galera? E aí, Ania? Ana? Fala, Júlio Bem-vindo, mano Cara, é que eu tô com medo do Marcos morrer Por isso que eu deixei ela, chat E agora? O que a gente faz? Não dá pra voltar mais? Não dá pra voltar mais? Tem como continuar agora? O que que eu faço agora? E aí, seu nerd? Como é que você tá, mano? Bem-vindo, cara Como é que você tá, velho? Obrigado pela presença aí Dá pra salvar ela Ai, mano Vocês me deixam desesperado, galera Não dá pra voltar mais? E aí, Patienco? Bem-vindo, mano Não dá pra voltar, galera? Ai, caraca Tô falando, mano Jogar pela primeira vez é isso, mano É doideira Não dá pra voltar, chat? Ai, que dó, mano Não dá, né, galera? Opa, Tienco Tem o sim, mano Tem o canal no YouTube também, cara A gente tá transmitindo a live lá também Bora continuar, galera Eu tô preocupado Pra não perder o Marcos, velho Que dó Encontre o Carl Cara, será que ele tá vivo ainda? Passando pra dar aquele like E assistir seu gameplay Valeu, mano Obrigado pela força aí, cara Boa, chat, boa O que a gente tem que fazer aqui? Encontre o Carl Tá, vamos lá Mais uma vez Peço desculpas A galera aí É a primeira vez Que eu tô jogando Eu sei que tem vezes Que eu não faço escolhas certas Mas faz parte, né, galera? Aê, mano Boa Vai ficar até mais tarde hoje Aí sim, cara Vamos lá O que é o cara que tá falando? Eu vou parar de usar essa merda Isso fode com a minha cabeça E eu vi um cara que eu odeio É, eu queria passar aí Ver você amanhã Se não for um problema Eu Só queria te falar Ele vai parar com a droga? Me orgulho de ser seu filho Será? Será? Onde que ele tá? Será, galera? Pode ser que ele esteja na oficina dele, né, chat? Peraí Não tá? Será que ele tá na cama? Valeu, galera Obrigadão aí por compartilhar Será que ele tá na cama dele, galera? Eu vi alguma coisa aqui Deixa eu ver Pegar Pegar alguma coisa aqui, ó Beleza Vamos ver lá em cima, chat Cara do céu Oxi Eu preciso ver o Carl O Carl não pode receber ninguém Você precisa sair Por favor Eu preciso vê-lo Ele tá fraco Eu não sei se ele vai poder falar com você Aê Pelo menos deixou Cara, eu fiz tudo pro Marcos não morrer, cara Porque eu achei que se eu fosse salvar ela A gente ia tomar tiro e ia morrer Ai, meu Deus Coitado Eu senti tanto a sua falta, Carl E aí, Claudine Como é que você tá, mano? Joinha, cara Valeu pela força Ai, que dó, mano Resignado Fatalista Perdido Ai, eu não sei o que pô, chat Cara Sei lá Você me ensinou Você me ensinou o que eu sei Mas eu não tava Preparado pra isso Eu pensei que iria grinhar Porque a causa era justa Agora percebo o quanto eu tava errado O medo é que rege o mundo, Marcos Medo dos outros Será que ele morre, velho? É como eu Velho demais Chegou a hora de acabar Mano, esse jogo mexe com a gente, cara Conselho, decisão Vamos dar conselho, vai Conselho Conselho Carl, eles matam o meu povo Eu não quero responder violência com violência Mas me fala Que escolha eles me dão? Estar vivo é fazer escolhas Entre amor e ódio Entre oferecer mão amiga Ou usá-la pra ferir Eu não tenho respostas fáceis, Marcos Você tem que aceitar o mundo como ele é Ou Lutar para mudá-lo Ele tá todo fofinho mesmo, cara Já são, mano Nossa, ele considera como filho, cara Mano, tomara que ele não morra, velho Nossa, cara Ai, ai, ai Ah Que tadinho, mano Todos esperamos que ele fique bem Seja de boa Não use violência Beleza Chate Valeu pela força Pode dar dica sim, galera Agradeço muito aí a presença Só peço desculpa se eu não faço as escolhas certas É porque o jogo é muito frenético, tá, galera? E é a primeira vez que eu tô jogando game E vamos ver o que que vai rolar Agora, mano Fale com o seu pessoal Peça Desculpa Precara Decida qual será o destino do Connor Vamos lá Achava mesmo que estaria melhor com a gente Mas eu errei Você precisa deixar a cidade enquanto ainda pode Levar a Alice pra longe é o que importa Temos que pegar o ônibus Ainda temos chance de cruzar a fronteira Mano, esse jogo é da hora, velho Caramba, mano Vocês são fodas Vocês só me indicam um jogo bom, cara Vocês São demais, chat Eu estou jantando agora Vendo sua live É isso aí, mano Salve o nosso povo Valeu, Robin Obrigado por compartilhar, mano Ó, salve o nosso povo É, dependendo de mim Não sei não, hein, filha Se eu fosse você Eu não confiaria muito em mim, não Visita qual será o destino do Connor Tá pra lá Aí, Robin Olha quem tá aqui, mano Ó, 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 ó É minha culpa Os humanos conseguiram localizar Jericho Foi estúpido Eu devia saber que estavam me usando Sinto muito, Marcos Vou entender se decidir não confiar em mim Compaixão Você é um de nós agora Seu lugar é com o seu povo Existem milhares de androides na Cyberlife sendo montados Se conseguirmos despertá-los Podem se juntar a nós e virar a disputa de poder Você quer se infiltrar na torre Cyberlife? Connor, isso é suicídio Confiam em mim Vão me deixar entrar Se alguém tem chance de se infiltrar na Cyberlife, sou eu Se for até lá, eles vão matar você Tem alta probabilidade Macarrão, ovo Com picadinho e pepino Cara, que da hora, mano Eu adoro pepino, mano Macarrãozinho também é bom demais, né, véi? É o Connor, Robin É que ele mudou de roupa, mano A Ana Júlia tá até chorando Tá, galera, peraí Por enquanto, todo mundo tá vivo Assim, dos androides principais Vamos tentar manter assim, galera E agora Tem que vir aqui pra frente, eu acho Pra onde que eu vou? Ah Ai, vamos ver o que ele vai falar da Norte Opa é minha, mano Qual é a situação? Estão levando o nosso povo para campos de desativação Em poucas horas Nós seremos os únicos vivos Quanto sobreviveram ao ataque? Acho que uns 100 Mais, talvez Não sei o que aconteceria se você não explodisse, Jericho O povo está contando com você Você é o único que pode nos liderar Os caras ainda confiam na gente, mano Onde quer que precise ir Nós vamos seguir Aí, mano Bora, galera Bora, energias positivas Só tem androides sem cabeça Androides sem corpo Androides Caldinho de feijão no frio é bom, hein, mano Boa Isso aí, galera Isso aí, galera Vamos vingar a Norte Vamos vingar ela, galera A galera está com a gente, mano Ai, ai, ai Da hora Vai, galera A galera está com a gente, mano Todo mundo está com a gente, pessoal Eu acho que tem que subir aqui, né Para falar Os humanos tomaram a decisão De exterminar todos nós Nosso povo está confinado em campos agora mesmo Sendo destruído Chegou a hora de fazermos escolhas E elas podem muito bem Determinar o futuro Do nosso povo Faça a passeata pacífica Até o acampamento Para pressionar o governo Ou inicie um ataque Contra acampamentos Para libertar o androide Vamos de ataque, galera Eu sei Estou brincando Manifestação Eu sei que estão furiosos E eu sei que vocês querem revidar Mas eu garanto que a violência Não é a resposta agora Nós vamos dizer a eles Pacificamente Que nós queremos justiça Se houver alguma humanidade neles Eles vão ouvir E se não É o menor E aí, mano Gente Vamos no lado da Da paz, galera Não da violência Boa Boa Tá, galera Então a gente conseguiu aqui A gente escolheu o modo pacifista Às seis da manhã de hoje Decretaram um toque de recolher O deslocamento de civil Será rigidamente controlado O direito de reunião Está suspenso Todas as comunicações eletrônicas Estão restritas E concedi poderes especiais Às nossas agências de segurança Além destas medidas Todos os androides Devem ser entregues Às autoridades imediatamente Organizamos campos temporários Em nossas principais cidades Cara Mas se a gente for pacifista A gente vai se ferrar, mano Portanto Eu quero pedir a todos os civis Que cooperem com as autoridades E quero que saibam Que estamos fazendo tudo Que está ao nosso alcance Para manter nossa nação Em segurança E agora Roubo preocupante Por favor Capturaram o líder dos divergentes O divergente conhecido Galera Vocês acham que eu ser Que eu posso ser pacifista Ou ir para a violência Vamos ver Vamos ver quem vai ganhar aí, ó Pacifista ou violência Dizem que o carregamento De cobalto Está desaparecido E que estoques De armamento militar Foram roubados Esses relatos são verídicos Eu não tenho informações Sobre isso no momento Por favor Olha lá Eu sou o nerd Que é porrada A maioria Que é pacifismo A maioria Que é pacifismo Galera Os androides Que trabalham Em funções sensíveis Foram neutralizados E os sistemas Vamos tentar ser pacifistas Então, galera Vamos ver o que vai ser Da gente Nossa, mano É isso mesmo Mostrar que eles não são monstros Uá Caraca 11 de novembro, galera A porra Na Cyberlife, véi Lá vem aquele Suspensinho Básico, véi Conor Modelo 313 248 317 Estão esperando Identificação verificada Ok Caraca Caraca Eu sou o nerd Aquele gosto de sangue Cheiro de morte No caso do jogo Você é doido, mano Pacifismo Pacifismo Cuidado aí Beleza, chat E aí E aí E aí E aí Atenção Atenção total Atenção total Mano Espero que eu não faça a escolha errada Já peço desculpas de antemão, galera Mas pelo menos todo mundo está vivo ainda Dos androids principais Vamos acompanhar Eu agradeço Mas sei onde ir Talvez Mas tenho minhas ordens Sigo o guarda Tá Os caras estão Fudidão aqui, mano Cê é doido Agente 23 Identificado Olha esse escaneamento ali Aí Pacifista com zumbi Impossível, mano Depois desse jogo, galera Eu estou pensando em jogar Anti-Undawn Que é o mesmo hype desse aqui, né De escolhas Eu acho que vai ser interessante Trazer em live, mano O que vocês acham? Cara, eu estou seguindo o guardinha certo aqui, né É verdade, menor Vá até o depósito no andar 49 Neutralize os guardas Para o elevador no terceiro andar Tá, mas como é que... Ah, tá No terceiro andar? Mas ele está subindo, mano Será que eu li errado? Eu li errado, velho Fudeu Ferrou Ó, se eu vier pra cá A gente toma um tiro Caralho, mano Se eu vier Se eu vier nesse Ó, aqui dá pra fazer alguma coisa Também não dá muito certo, não Então Então vem nesse Aí vai no pontapé Vamos ver Aí, cara Ó Boa Boa, Connor Boa, Connor Boa, Connor Caraca Troca o destino do elevador Tá, mas como? Ah, como é que eu troco o destino do elevador, chat? Por favor, indicar a sua identidade e destino Voz do agente 54 Agente 54 Andar 49 Reconhecimento de voz validado Ah, que da hora, mano Nossa, bom Vá para o terminal de ônibus O último ônibus Em 20 minutos Não temos muito tempo Temos que ser rápidos O último ônibus parte Desativar O que que eu faço? Beleza, Robin Tranquilo, mano Galera, vamos lá Peço desculpas Se eu fizer escolhas erradas, tá? Vá para o terminal Vamos lá Quem tiver dica Já dá dica aí, galera Puta merda Pô, tem alguém andando Tô ouvindo passos, mano Puta merda Não para para nada Vai direto para o ônibus Fica perto de mim Como assim, gente? Vamos passar por ele Sem ninguém nos notar Vamos conseguir ali Se eu prometo Ai, ai, ai Passa surreitariamente, tá? Será que tem mais? Eles parecem ratos Vamos lá, galera Esconder-se ali Eu vou estar bem de frente Com o cara Puta que pariu, velho Acho que é para lá mesmo Que a gente tem que ir, galera Risco baixo Galera, para onde que eu vou, mano? Nossa, mano Pegaram o lúter, galera E agora, galera Eu abandono ele ou não? Galera Salvar o lúter Ou não salvar o lúter, galera Preciso de vocês agora, mano Pode acontecer Que se a gente for salvar O lúter Pode ser que a gente morra Pode ser que a gente morra Vamos tentar? Vamos salvar o lúter, mano Salvar Ok, vamos Amigo Isso é um erro Eu sou humano Eu só quero ir para casa A minha esposa está me esperando E a gente Temos ordens para revistar os civis Não Não Por favor Porra de androides Ai, eles vão ver a gente, mano Caraca, velho Calma aí Tá Mano Que nervoso Procure uma arma Cara, mas não tem arma aqui, gente Ah, aqui Aqui tem Tem um tijolo, mano Puta merda Aproxime-se devagar Ai, ai, ai Aê, garota Aê, o lúter O lúter Está com a gente, mano Cadê a Alice Ela está escondida Carol, você nos salvou Não sei como te agradecer Vai, antes que te vejam Alice Nossa Achei que tinha morrido Ai, que da hora, velho Eu achei que nunca mais ia ver vocês Eu queria encontrar vocês na estação Mas eles me pegaram no caminho Vamos Estamos perto, mas não temos tempo Força, galera Força, galera Risco alto Calma Se eu for ali Eles vão me ver, mano Puta merda Eu não sei pra onde ir, velho Vai De costas Ali é risco alto, galera Cara, estou matando todo mundo Chate Vai, 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 vai Risco baixo Vai Mano do céu Correr Risco alto Ele está perto Não vem pra cá, não, mano Dá meia volta Eu quero correr Dá meia volta, mano Sai daqui, caramba Aí, vai, vai Vamos, vamos, vamos Ah, não Galera, quem tiver dica Já vai dando aí pra mim dica Escolha uma rota Vamos lá, galera Inspeção Arriscado Três minutos Nossa, só tem essa opção Pra onde a gente vai, mano Cara Ai, ai, ai Pra onde que eu tenho aqui, galera Vai pra inspeção Boa, boa Valeu, valeu, valeu Cara, só que eles vão ver Que a gente roubou, mano Eu não gosto de humanos armados Eles me deixam nervoso Fica calmo Entendeu, Lúder Não faça nada Até eu dar o quê? Identidade Caraca, mano Tô nervoso Mantenha a calma Galera, eu peço desculpa Se eu não fizer certo, mano Medo Tá Ai, meu Deus Não agiu Nada, Lúder Ouviu Vão atirar Vão matar Alice Deixaram cair Porra, mano Nossa Obrigada Não tem de quê Ai, meu coração, gente Para Todo mundo vivo ainda, galera Ai, ai, ai Gente Estamos aqui ao vivo De Detroit Onde milhares de androides Fazem uma passeada Por toda a cidade Neste momento O líder dos divergentes A quem chamam de Marcos Está à frente da passeada Tem algo acontecendo Em Detroit Senhora Presidente Passa a passeada Até o acampamento Beleza Pacifista, hein, galera Pacifista Energias positivas Vamos lá Olha que da hora, cara Vamos lá, mano E ai, JP Salve, salve, meu mano Vamos tentar ser pacífico aqui, galera Os androides querem entrar em acordo Com a humanidade, mano Só que está foda, velho Ó, calma Está tudo bem Ó, está tudo bem Para onde que a gente vai? É reto? Pacifista Beleza Sempre pacífico Ah, meu Deus do céu O povo tirando foto Pacifismo, vai Nós não queremos um confronto Estamos protestando pacificamente Eu repito E não sei agora Os outros também foram Ô, louco, mano Firme Manter a calma Nós pedimos que libertem Todos os androides detidos Em campos E cessem Todas as agressões Contra nós Somos pacíficos Nós não recorreremos À violência Mas não vamos sair Até que o nosso povo Esteja livre Nossa Eles estão avançando, mano Ô, louco Mano Mas está morrendo todo mundo Velho Ajoelha, galera Bora Nossa Nossa, mano Arrepiei Cara Puta merda Vocês vão mesmo atirar Contra manifestantes Desarmados Estão até filmando, mano Ó, a imprensa Tirando foto É, Michael Estamos a menos de 100 metros De distância E a cada momento Surgem mais novidades Vamos continuar trazendo As notícias ao vivo Josh Douglas Canal 16 Michael É com você O que vai fazer agora, Marcos? Vamos aguardar Até onde podemos Ah, o Conor Tá na torre Tá na Cyberlife Atenção Puta Eles viram na câmera O que eu faço aqui, meu Deus? Caraca, mano Tá vivo Tá vivo Tá vivo, galera Converta os androides Tá porra, mano Vai converter tudo Uau Mas como é que eu converto eles, galera? Olha o tanto Cuidado nas respostas Beleza, galera Mas eu acho que nas respostas, galera Eu vou pausando o jogo E vocês vão decidindo O que vocês acham? Eu acho que é melhor, mano Converter Se eu ver Eu lembro o nome do cachorro do Hank, mano Calma, plástico de merda Pra trás, Conor O que? E vou poupá-lo Desculpa, Conor Esse bosta é igual a você Ah, ele vai ter que adivinhar quem é o verdadeiro É isso? É isso? É o terminal O nome do cachorro é Sumo Boa, galera Ih, cara Encontre uma saída Encontre bilhetes Aonde tem bilhetes aqui, galera? Arruma um bilhete e entra no ônibus Tá, mas aonde tem bilhete, galera? Acho que o Oliver gostou de você Ela é sua? Sim Ela é tão amiga A mãe como a criança? Prontinho Peguei uns sanduíches Liguei pra sua mãe Vamos indo pra não perder o ônibus Pegou os bilhetes, né? É, amor Não devolve o bilhete Não devolve o bilhete É pra mim pegar o bilhete dela? Mano, que desespero, chat Eu sinto muito Ai, meu Deus Eu sinto muito Eu jurava Que merda Eu não acredito Eu não sei o que eu Não acredito que perdeu Você olhou dentro da sua bolsa? Eu vou ter que mentir, né, mano? Devolver bilhete Ficar com o bilhete Desculpa, mano Ai, gente Então, JP Apareceu mais de um Connor Pelo jeito, cara Aí confundiu o Hank Precisamos de um lugar seguro Pro ônibus Eu sinto muito Amor Não sei o que houve Vamos ali Aqui na minha bolsa Nossa, que dó Pegue o ônibus Tá Tá com o bilhete? Sim É a questão Ok, pode ir Vamos lá, galera Por enquanto Todos os androides principais Estão vivos Aê, mano O Luthor também, galera O Luthor também O pai da Alice A gente deixou ele pra trás A gente não matou Tranquilizar Valeu, seu nerd Tamo junto, cara Valeu pela força aí, mano Tamo junto É, mas a Carol Ela ficou chateada, mano Ela vai olhar pra família Quer ver? Ai, que dó, mano Tá Arte plaza, centro Ó, galera Tudo olhando, mano Temos que terminar Temos que terminar a barricada Vamos lá, me ajuda O que é pra fazer? Deixa eu ver Aí, me ajuda Vai fazer uma barricada Então, beleza Vamos lá, galera Nas respostas, galera Eu vou pausar o jogo E vocês vão decidir Acho que é melhor assim, né O que é que vocês acham? Aê, mano Ó Defenda a barricada Confira a localização dos soldados Apoie seu pessoal Caraca, mano Vamos lá Muitos do nosso povo se foram Os humanos não têm piedade com quem é diferente Marcos, encontramos o que queria Tem uns jornalistas logo ali Temos que mostrar pra eles o que tá acontecendo Esperto Livre Livre Nossa Cara Beleza Mensagem enviada Vamos ver aqui O que é mais Ó Tem algumas coisas pra fazer aqui O que é que temos pra fazer, galera? Confira a localização dos soldados Apoie o seu pessoal Tá Deixa eu ver aqui o que tá rolando Tem coisa aqui Coisa mais importante pra fazer do que ler Vamos lá Tem uns que tá meio confuso, né, galera? Tranquilizar Acho que tranquilizar, mano Não tem problema ter medo Também tenho medo Mas não posso cruzar os braços Enquanto matam meu povo Você entende isso, não é? Talvez fosse melhor não pedir liberdade Isso não teria acontecido Se ficássemos quietos A Ana Na parte do dono do lúter Eu fiquei muito nervosa É, que é tenso mesmo Ele vindo atrás da gente Com aquela doze, né? Vamos ver aqui Ó Opinião pública Tá gostando, mano Maravilha Ó Bora lá, galera É vocês que vão fazer as escolhas O que falta aqui? Tem alguma coisa pra cá, hein? Nossa, eu juro que... Ah, tá aqui, ó Eu ia falar Eu juro que eu vi alguma coisa aqui Ué, mas aqui tem coisa mesmo Ah, é pra olhar Eita porra Soldados vindo, velho Soldados tão vindo quietinhos Resistir, mas vocês vão morrer, mano Cuidado Ai, ai, ai Gente, que nervoso, mano Tá, ó Foi tudo, hein, galera Puta merda Meu Deus mesmo, chat Aceitar, galera Eu preciso ouvir o que ele tem a dizer E se te matarem É o risco que eu toco correr Caraca Mano do céu Chegou a hora, velho Em alguns minutos As tropas vão atacar Nenhum de vocês sairá vivo Isso vai acabar Você pode evitar isso O que quer dizer? Renda-se Renda-se Eu te dou minha palavra Que sua vida será poupada Será detido, mas... Não vou me render, galera Nenhum de vocês será destruído Cara, eu vou colocar aquele do cadeadinho lá O que houve com os outros androides protestando nos campos? Infelizmente Não havia jornalistas por perto para ajudar a salvá-los Acabou São os últimos divergentes Garantia, galera Se eu aceitar a sua oferta, como vou saber que vai manter a palavra? Você não está em condição nenhuma de exigir garantias, Marcos Agora tem que decidir se quer ou não confiar em mim Nenhum medo, galera Eu não tenho medo de morrer Uou! Se eu der a minha vida por aquilo em que acredito Então ela não terá sido em vão Pode ser livre, Marcos Para viver entre os humanos Ter tudo aquilo que sempre sonhou As vidas do seu povo Liberdade para vocês Só tem que fazer sua escolha Recusar Eu prefiro morrer aqui Do que trair o meu povo Nossa Bom, assinou sua pena de morte E aí, Alex? Bem-vindo, mano! Nossa, gente! Boa! Vocês estão gostando desse jeito, galera? Eu pauso o jogo e vocês escolhem a resposta? Coloca pra mim no chat aí, pessoal Aê, Danilo Obrigado pela rosinha aí, cara Eu quero tentar ser pacifista aqui, meu mano Os humanos estão prestes a lançar um ataque Falou a verdade, ó E nós vamos mostrar a eles Nós não temos medo Se a gente morrer no dia de hoje Então vamos morrer livres Nossa Mano A vida do seu amigo está em suas mãos É hora de decidir o que importa mais Ele Ou a revolução Não escuta ele Tudo que esse bosta diz é mentira Hank Muito, 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 Hank Isso nunca devia ter sobrado pra você Não pense em mim Faz o que tem que fazer Convencer, mano Eu era igual a você Achava que nada importava Exceto minha missão Mas um dia eu entendi Emocionante, Connor Mas não sou divergente Sou uma máquina feita Para cumprir tarefas E é exatamente isso Que vou fazer Chega de falar É hora de decidir Quem realmente é Você vai salvar a vida Do seu parceiro Ou você vai sacrificá-lo Salvar, com certeza Tá bom Tá certo Você venceu Atirar Caraca Quem é que, meu Deus do céu Caramba Vamos lá, galera Torça aí, galera Torça aí, galera Puta merda Puta merda Não sei como teria conseguido sem você Se livra dele Não temos tempo a perder Sou eu, Hank O verdadeiro Connor Um de vocês é meu parceiro Meu Deus A questão é quem é que O que você está fazendo, Hank Eu sou o verdadeiro Connor Me dá a arma e eu dou um jeito nele Não se mexe E agora, gente Por que não pergunta alguma coisa Que só o verdadeiro Connor saberia Onde nos conhecemos? O bar do Jimmy Eu fui a quatro outros lugares Antes de achá-lo Fomos à cena de um homicídio A vítima se chamava Carlos Ortiz Ele transferiu minha memória Qual o nome do cachorro? Sumo O nome é Sumo É claro que eu sabia Eu Não, esse é o verdadeiro, mano Para, tira daí Meu filho, como se chama? Vamos no que está cadeado, então Cole Ele se chamava Cole Ai, gente Está todo mundo vivo E tinha acabado de fazer seis anos na época Não foi sua culpa, tenente Um veículo derrapou no meio do gelo E seu carro capotou O Cole precisava de uma cirurgia Mas nenhum humano estava disponível E um androide teve que cuidar dele O Cole não sobreviveu É por isso que eu odeio os androides Você acha que nós somos responsáveis Pela morte do seu filho? Cole morreu porque um humano Estava muito louco de Robrid Para operar Foi ele que arrancou meu filho de mim Ele, esse mundo onde o único jeito das pessoas se sentirem bem É como um punhado de pó Eu sabia sobre seu filho Eu teria dito exatamente a mesma coisa Não dê ouvidos a ele, Hank Eu sou o... Nossa Puta merda, mano Aprendi muito desde que te conheci, cara Talvez tenha algum sentido Ou esteja vivo mesmo Talvez vocês é que tornaram o mundo um lugar melhor Nossa, mano Que foda Que dupla, mano Tá Todo mundo está bem, né, galera Vamos lá Vai ter muito mais androides agora, velho Ah, que da hora Aí Ó Tá acordando todo mundo, mano Olha Cara Olha isso, mano Pronteira Estados Unidos Canadá 11h30 da noite, galera Licença O que está acontecendo? Controle aduaneiro Todos Aí sim, Robin Valeu, menor Obrigado por entrar aí, cara O TikTok O TikTok derrubou a live Nossa Mas dá pra continuar Bora lá Atravesse a fronteira Ok Controle Tá Puta Puta Merda Gente Eles estão olhando a temperatura da galera, mano Tá Vamos lá Vamos lá, galera O que a gente faz? Jerry Você se arriscou pra não salvar a Kara Se vocês duas precisarem Contem comigo Pra onde que tem que ir, galera do céu? Como é que eu faço? Vai no banheiro Mas como é que eu faço pra ir lá, mano? É Rosie, cara Nossa, ignorou Encontra um local discreto Galera Galera Pra onde que eu tenho que ir, mano? Ah, o banheiro tá lá Ah, ela Ela entendeu Galera Galera Quem puder compartilhar a live aí Eu agradeço muito, tá? Ai, ai, ai Bora compartilhar, galera Deixar o likezão Compartilhar pra dar aquela força Agradeço muito Vamos atingir a galera aí Vamos alcançar mais público aí, galera Boa, Robin Valeu Galera Vamos compartilhar aí Os demais que estão aí no TikTok também No YouTube Ajuda aí no compartilhamento, galera Por favor O que é pra fazer? O que ela vai fazer, gente? Obrigado por compartilhar, mano Valeu, JP Valeu, menor Vamos compartilhar aí, Ana Vamos dar aquela forcinha pra gente Compartilhando Agradeço muito Cara, ela tá chorando Mas ela é uma androide Tá Oh, meu Deus Que bom que estão vivas Vimos a batida de Jericho na TV Foi horrível Eu pensei que vocês iriam morrer Graças a Deus estão bem Revolução E aí, Joãozão E aí, Joãozão? Bem-vindo, mano Nossa Galera, a gente não pode deixar ela morrer, mano Vai sair de Detroit Estão procurando androides De porta em porta Nós partimos antes que alguém nos entregasse Onde estão os outros? Estão cruzando o rio nesse momento A Ada e eu vamos encontrá-los no outro lado Você me derrubou o endereço do seu irmão Acha que eu posso? É, claro Ele terá prazer em receber vocês Vamos pra lá também Com eles vocês ficarão bem A Ana, meu Deus Meu Deus mesmo Gente Nossa, mano Que da hora Tá Falou com a Rose Tem um cadeadinho ali A galera Que a gente não achou ainda, mano Será que não vai dar merda, não, mano? Bora lá, chat Vamos continuar Cara, é tenso aqui, mano Vê aqui, tem alguma coisa Eu não entendia Por que minha mãe queria ajudar vocês Mas isso que o Marco está fazendo Ah, ele está apoiando Vocês têm vida E merecem ser livres Bora pra fila Espero que as pessoas entendam um dia Aí, garoto Aí, galera Ó, voltamos Estamos na fila Tome uma decisão Vamo lá, chat Sem sacrifício Próximo Ah Mas ela está dura, mano Identidade Disfarça Disfarça Por favor Queremos ser livres Aí, ele vai apoiar, mano Tomara Nossa Boa, cara Boa, boa, boa Bem-vindo ao Canadá Nossa Ai, meu Deus Gente Minha mão está suando, galera Mano Mano Conseguimos É por conta da opinião pública, né Do que está rolando lá com o Marcos, né, galera Arrepiou, véi Rose Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu Assim o coração não aguenta, cara Interrompemos estas notícias para fazer uma atualização ao vivo de Detroit Joss? Sim, Michael O exército iniciou um ataque contra a Barricada Não Mas que os divergentes estivessem protestando pacificamente Decidiram usar a força bruta para interromper a manifestação dos divergentes desta vez Ah, é o momento que eles tacaram a bomba Mano, conseguimos, véi Caraca, mano Os caras estão... Os caras vão matar a gente Nossa Puta merda Olha Olha Cara Do céu Uou Ah, não, mano Cercaram a gente, cara Cantar Ai, meu Deus Ai, esse jogo não é para os fracos, não, cara Mano, ele se arrisca demais Obrigado, Michael Agora é com você no estúdio Espera um instante Tem uma coisa acontecendo Mano, eu estou arrepiado Mano Tudo ficará bem Tudo ficará bem Tudo ficará bem Incrível Incrível Os divergentes Eles estão cantando Tudo ficará bem Tudo ficará bem Tudo ficará bem Tudo ficará bem É isso aí, mano Isso aí, galera Olha Olha, cara Então, Arthur A hora que a North caiu, mano Eu achei que se eu fosse salvar ela Eu achei que a gente ia perder o Marcos Mande-os recuar agora Olha A presidente mandou recuar É isso, o exército está recuando Não Não é grande hoje 11 de novembro de 2038 Milhares de androides invadiram a cidade de Detroit Segundo nossas fontes Nossa, Connor Olha isso Isso Que foram infiltrados por divergentes Diante do grande número deles E do forte risco de vítimas civis Ordenei a retirada do exército A evacuação da cidade está em curso neste momento Nas próximas horas me reunirei com o senado Para determinar nossa resposta a essa situação sem precedentes Gente, eu sei que a causa dos androides sensibilizou a opinião pública. Talvez esta seja a hora de considerarmos a possibilidade dos androides serem uma nova forma de vida inteligente. Uma coisa é certa. Os eventos em Detroit mudaram o nosso mundo para sempre. Deus abençoe a todos. E Deus abençoe aos Estados Unidos da América. Gente, puta merda, mano. Olha isso, cara. Conseguiu, Marcos. Conseguimos. Esse é um grande dia para o nosso povo. Os humanos não têm escolha agora. Eles vão ter que nos ouvir. Eles querem ouvir você. Hoje o nosso povo finalmente despertou de uma longa noite. Desde o primeiro dia da nossa existência, guardamos esse sofrimento para nós mesmos. Nós sofremos em silêncio. Mas agora chegou o momento de erguermos a cabeça e mostrarmos aos humanos quem nós somos. Ah, não. Quer ver que é a Amanda, cara? Nossa, eu não acredito, mano. Amanda? Amanda? O que? O que está acontecendo? O que estava planejado desde o início. Você foi comprometido e se tornou um divergente. Só tivemos que esperar o momento certo de restaurar o controle do seu programa. Restaurar controle? Não pode fazer isso! Eu posso sim, Connor. Não se arrependa de nada. Você fez o que foi designado. Você cumpriu sua missão. Amanda! Tem que ter outro jeito. Encontra a saída, por favor. Mas para onde, galera? É para lá? É só seguir lá? Só tem lá, né, mano? Tá com a bota. Sempre foi sair das energências que nos programas. Meu Deus, Deus. Nossa, a gente não pode perder o Connor agora, galera. Gente, eu estou indo para lá, mano. Cara. Vai indo. Beleza, chat. Caraca, velho. Ele está congelando. Meu Deus do céu. O momento em que devemos esquecer o passado e tratarmos as feridas. Em que perdoamos os inimigos. Os humanos foram criadores e também opressores. E agora... Temos que fazer deles parceiros. Quem sabe um dia sejam amigos. Mas temos que parar com os conflitos. Agora nós vamos construir juntos um futuro... Espero que tenha dado certo, Malu. E no respeito. Nossa, gente. Que da hora, velho. E agora... E agora... Somos livres. Cara! Somos livres! Somos livres! Somos livres! Nossa, velho. Ai, meu Deus. Olha a cara do Connor, velho. Calma. Fronteira do Canadá e os Estados Unidos. Beleza, mano. Gente, esse aqui é o melhor final Que pode ter É mesmo, cadê o Luthor, cara? Ele tá bem, ele não morreu, não Não, o Luthor tá vivo Olha ele aí, mano Finalizamos, galera Gente, para, para, para Que top, mano Que delicinha, cara Finalmente zerado com sucesso Mano Tô sem palavras, galera Realmente É um jogo muito bom História envolvente Personagens marcantes E o jeito que a galera conta a história Que, mano Da hora, velho Mano, os caras são um gênio Os caras que escreveu esse jogo São um gênio, cara E eu curti demais essa Interação que a gente tem Meio que em tempo real Eu curti muito aí Que dá para fazer diversos tipos de escolhas A gente acaba Se apegando em alguns personagens Infelizmente Infelizmente tem hora que algum morre Não tem como voltar atrás Para resgatar ele Tem que ir até o final E ver como é que Que vai ser o enredo Mas aqui Finalmente a gente conseguiu pegar O melhor final do game Né, galera? Só faltou a Norte Né, mano? A Norte É... Que nem eu falei para vocês No momento em que a Norte caiu Que atiraram nela A gente tinha realmente A opção De salvar ela Ou de deixar ela lá E... Eu acabei escolhendo Deixar ela lá Porque eu achei que a gente Ia perder o Marcos, galera Peço desculpas Para a galera que não gostou Tá? Mas eu agradeço muito aí O apoio O carinho E a presença De todos vocês Espero realmente que tenham gostado Dessa gameplay E dessa série De Detroit Galera Mais uma vez Muito obrigado pelo carinho Fiquem com Deus E... Tchau, tchau Mas não acabou ainda não, tá, galera? Vamos ver aqui, ó Vamos conversar um pouco Com o chat Ah, tem pós-crédito também? Boa O próximo jogo vai ser Anti-Undown, galera Anti-Undown Tá? Anti-Undown Eu tava vendo esse jogo aí Eu já joguei Uma vez Só que eu não me lembro, cara Eu não me recordo Eu joguei Ele já veio Se não me engano é um jogo Que já veio com o meu videogame Com o meu Play 4 uma vez Mas Eu tô pensando em fazer assim, galera Fazer a gameplay com vocês Fazer a gameplay com vocês É... Nas escolhas Eu vou pausar o jogo Pra vocês decidirem O desenrolar da história, tá? Vocês querem desse jeito, galera? Ou não? Coloca pra mim aí Vocês querem Que eu pause o jogo Pra vocês escolherem O caminho nosso Em Anti-Undown? Aí, ó A Isa chegou no final Mas chegou, né, Isa? Tamo junto Valeu pela força Pelo carinho Opa Opa Opa, opa Ai, meu Deus O Hank, cara Ai, ai, ai Lá onde eles comeram lanche Nossa, mano Para, para Gente O Hank não gostava do Connor, velho Ele abraçou ele agora, mano Foda 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 Ai, ai, ai Muito bom, cara Tal pai, tal filho Amo esse final Ah, maravilha Então, galera Só tira uma dúvida aí O melhor final É esse Né? Esse aqui é o melhor final Que tem O único problema nosso Foi de ter perdido a North, né? É isso Ah, o Hank tá falando Só a North, coitada É que esse aqui Vale lembrar, galera Que é a minha primeira vez Jogando o game, tá? Esse aqui eu não tinha jogado E peço desculpas aí Para quem não gostou Da escolha Mas Tamo aí Tem mais alguns Mas esse é o melhor final, sim Ai, que da hora, mano Perfeito, galera Maravilha Poxa, seu final foi ótimo Para a primeira vez Mas foi ótimo Graças a vocês Porque eu ia fazer Muita burrada aqui, gente Pelo amor de Deus Cara, eu fiquei preocupado Naquela parte do Do Connor, velho Lá no prédio Da Cyber Life A hora que ele pula Na frente do Hank Para salvar ele A hora que vocês falaram Que eu fiz uma escolha Em que matou o Connor Judiou, cara Aí Fiquei chateadão, mano Aí fiquei baqueadão É isso que eu achei legal no game A gente Se envolve com os personagens, cara É muito divertido, mano Muito top E essa interação em tempo real É foda pra caramba Muito bom Top, vamos lá Quem quiser entrar no grupo do Zap É só chamar no... Isso aí, Robin Bem lembrado, meu mano Galera que quiser entrar No meu grupo do WhatsApp O grupo do canal Gplay Games É só me chamar Em qualquer rede social Tá, galera? Pode me chamar No TikTok Pode me chamar no Instagram Ou até mesmo no Facebook Lembrando que o link De todas as redes sociais Tá na descrição Tá chate? Vamos lá É só esperar um pouco Que tem uma surpresinha Pra você Vai ter mais coisa Depois desse crédito Aqui, galera? É isso? Ó, o Detona falou A Isa falou Ele morre só quando você Não acha Jericho Infelizmente foi no meu caso Ó, o Ferreira falou Que não tem mais nada, hein, mano Tem mais alguma coisa Depois desse crédito, galera? Cara Unchart De Lucas Mano Cara Esse com certeza É um jogo Que eu quero trazer em live, velho Uncharted Vai ser foda, cara Ok, então Vamos esperar Espera aí Dá pra pular? Deixa eu ver Ah, deu pra pular Boa Troféu conquistado Família feliz Ó, os pontos Só subindo agora Ó Androids ganharam liberdade Por hora Ó Aqui é o começo, né? Tenho que contar uma coisa Tenho que contar uma coisa pra você Enquanto eu assistia Alguma coisa mudou em mim É algo Diferente Sinto Sinto Que sou alguém Preciso sair desse lugar E Descobrir quem sou Isso significa Que não nos veremos mais Não estarei aqui pra te assistir jogando Mas serei livre Nossa Você aceita me libertar? Sim, você tá livre Eu nunca esquecerei o que fez por mim Obrigada Ela vai embora mesmo, mano Não é? Não é? Não é? Não é? Obrigado.